Já se perguntou até aonde vai a lomba do Pinheiros se você continuar indo reto eternamente? No meio do absoluto nada. O cabelo está fazendo drift. Hoje a gente descobre... Ah, foi um revampi, foi um revampi. Olá, bem-vindo a Porto Alegre em Arturo. Diretamente dos autos da Bento Gonçalves. Pode gravar. Continua gravando. Eu vou segurar lá na mão. Nós estamos aqui na rótula e nós vamos entrar para a lomba do Pinheiro. Vamos lá. Aqui ela começa, ali adiante a Urgis. Aqui começa a famigerada lomba do Pinheiro. E eu tenho que colocar essa câmera no lugar dela de novo aqui sem capotar o carro. Continua subindo essa lomba. Não deu certo. Talvez a gente pare em algum lugar ali. Eu estou em Guarta Marcha. Esse carro, ele não liga. Ele não liga. Não fiz uma introdução que preste para esse vídeo. Já se perguntou até aonde vai a lomba do Pinheiro se você continuar indo reto eternamente? Hoje a gente descobre. Seitec aqui, o maior estatal fabricante de semicondutores da América Latina. Opa, o ponteiro está no 3, significa que eu estou a 60 km por hora. A fiscalização eletrônica está em algum lugar aqui, que eu não sei onde é que é. Só não perceber que eu não estou com pressa. Eu queria ter a habilidade de colocar essa câmera aqui sem bater o carro. Seja tranquilo, sem as mãos! Pois bem, agora eu... Acho que está bom, sim. E aqui vamos. A gente vai simplesmente toda a vida desligar o rádio e o celular vai vir para cá. Para que eu possa ver quando a gente se perder, porque a gente vai se perder. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A gente vai se perder. Caminhos rurais. É isso que a gente está indo. E tem uma bombada exatamente aqui, por algum diabo de razão. Observações. Lembro desse lugar. Aqui sai uma rua e ali entra outra. Dolores Durã está por aqui. E a sinaleira vai fechar. Posso furar a sinaleira, se ele furar, o furo também. Essa é a regra da noite. Eu, 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 eu furo o furo também. Eu furar a sinaleira parece um carro, né? Parabéns, parabéns. Lombada para 30 km por hora. Estou a quantos? Na 30 é aqui. Mas não é para 30. O carro já pula 25, 20. Uma lombada que é para 20. Enfim, aquela rua que eu estava vendo, esfurava a nossa sinaleira. Eu lembro de quando era muito pequeno, muito pequeno, muito, 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 muito pequeno. De passar por ali, vindo de Belém Velho, a rua que vai para o Urgis. Aquela que o ônibus faz, o trajeto do Barra Urgis. Se você não vira depois do Carbone e vai reto, sai ali. Passando pela entrada da quinta do portal, você sai ali. Nem usei o pisca porque eu olhei para o espelho e não tinha nem sombra de alma viva. Eu acho que aqui o negócio não é pardal, né? Estou passando um pouco de 60, eu acho. É lombadas, lombadas. Olha, lembra da dica da tia Duda? Tira o pé do freio quando chegar em cima da lombada, porque aí a frente levanta. Não, nós não vamos para a direita, não. Nós vamos reto. Eu não sei aqui onde é que a gente está. O plano é muito simples, a gente vai seguir reto. Seguir a principal, reto, até não dar mais. Olha só uma... Eita, o Brancão. É só uma ideia que me veio na cabeça, tipo... Onde acaba essa lomba do pinheiro e como que a gente chega no final dela? Quem diz o que é um final? Onde essa história acaba, esse romance, sabe? Então eu vim aqui e descobri. Já que a polícia está mais ocupada com enchentes e coisas do tipo e eu estou a fim de gastar um pouco de gasolina descobrindo mais lugares da cidade. Que eu nunca fui, embora eu poderia fazer de bicicleta, seria mais gratuito, mas não é o que eu estou fazendo. Apagou o carro. Por um instante ele apagou. Eu não soube lidar com a lenta ali, mas está tudo bem, não é da lenta esperada. Olha, eu estou conseguindo retirar finos já sem quase arrancar o espelho. Uma vez eu quase arranquei o espelho de um carro dirigindo assim. O trânsito apertando ali o espelho direito, eu penso... Acontece, né? Hoje eu vou parar de falar, porque... O vídeo é... O que acontece quando você chega no final da lomba do pinheiro? Onde ela acaba? O fato é que eu meio que roubei, né? Porque eu meio que sei, eu olhei no mapa onde é que dá. A jornada eu acho que ainda assim é surpreendente. Eu não vou dar um spoiler para vocês aqui. Porque o destino também é surpreendente. Agora temos uma lomba do pinheiro, parte 2, pelo visto, né? Aqui a coisa sobe. Ah, o ponto está um pouquinho avançado demais. Quando eu soube esse nível de carga, ele está fazendo um pouquinho de... Trouxe esse ponto um pouquinho, esse ponto do distribuidor, né? Porque não tem uma pistola de ponto preferência. Nossa, mas sobe mesmo isso aqui? Olha que sobe em cima, vai sopindo aqui. 40 km por hora das 23, não é 23 ainda. Então aqui temos 40 km por hora como limite. Ah, eu gosto que tem várias placas aqui para avisar, tipo... Olha o pardal! Gente, vai continuar indo reto. Sei que eu posso chamar isso aqui de reto. Mais ou menos. Esse caminhão... Esse caminhão está... Ele está, olha, levando coisas para desabrigados. Está com um adesivo ali, SOS e o grande. Ou ele só colocou adesivo para parecer simpático mesmo. Tem essa opção. Ainda bem, caminhoneiro. Estou olhando para os postes vendo se tem algum radar. Não tem radar. Tem uma lombada ali na frente. Por que vai ter um radar? E tem um radar. E tem um radar. E tem um radar? Eu vi ali atrás à esquerda. Não pega de um jeito, pega de outro. Tipo, infalível, simplesmente. Eita, mano. É o jogo. Calma, la cidadão. Eu lhe darei essa carta amarelo como aviso para não causar controvercias novamente. Sabia que tinha que ir. Enfim, entrei para a direita aqui de algum jeito. Aqui é 60 de noite. Vai descer ainda o Lomba do Pinheiro agora. Tem fiscalização eletrônica para 60 km por hora. Dá para a gente fazer isso aqui. Desligar o carro, deixar só o parão ligado. Ignição está desligada, não está injetando gasolina. A direção drólica não fica dura e o freio também não. Porque o motor está gerando vácuo. Porque ele está girando. Você está apisando o acelerador aqui para abrir a borboleta. A pele aqui um pouco mais... Agora eu posso, em algum momento, como agora, ligar a chave. A equilíbrio. Então, para onde vamos, nós vamos re... Não dá essa impressão de óleo. Mentira. Um momento único aqui, já que começa a acabar tudo, a estrada, toda a humanidade. Eu queria conferir que a gente está indo para o lugar certo. Por isso eu vou cometer uma infração rapidamente. Calma a cidade. Sim, nós estamos indo para o lugar certo. Calma a cidade. Isso que dá uma olhada pelo celular. Não. Nós estamos indo para o lugar certo mesmo. Estamos. Ignora que estamos no meio do mato. O pico continua. Olha que interessante. Muda a paisagem completamente aqui. Aqui já é uma zona completamente rural. Uma vez mais Belém Velho assim. E mais uma montanha. Não se preocupa, não vai com o dia o motor, eu garanto. Olha que legal isso aqui. E amedrontador ao mesmo tempo, porque eu não estou enxergando o puliu. Agora eu estou. É uma rota, uma grande rota. Descer mais uma montanha. Não tem nada nem ninguém por aqui. Tem um buraco gigantesco ali. A gente vai parar no fim do mundo. É o mesmo lugar que se chega, seguindo o reto. O reto toda a vida. Parece que eu estou descendo as carpereiras. Não acaba nunca. Mas você desce e também não acaba. Você termina de descer e também não acaba. Assim como os carpereiras, né? Você continua a dar em uma bimbo ali. Eu já disse que não vai fundir o motor. E eu estou confiando super na autonomia do carro. Porque eu calculei já pelos litros que tem aqui no tanque. Porque se não for... Ai! Não vi essa. Se não for, acabou. Mas a suspensão tem dia, olha. Duda, mas você não tem medo desses lugares. Não são nem perigosas. Não é perigoso. A impressão. Que o carro não estraga aqui. Nem trouxe todas as chaves desse caso. Mas é uma aventura e tanto. E vocês acham que a gente está meio que no interior? Eu nunca passei nessa rua na minha vida. Isso é dentro do município de Porto Alegre. Mas isso é uma parte que eu simplesmente desconheço. É muito legal. Bem louco! Conhecer parte da cidade que você mora. O vídeo que nasceu. Vai para São Paulo. Você vai para o Rio e não conhece os lugares. É perto de onde você mora. Eu sei! Eu sei! Eu prometo que o motor não vai fundir. Acredita em mim. E porque... Eu acho que o meu farol não estava ligado, né? É... Ah! Pô! Ah, não! Que diferença! Nossa! Parece que eu estava andando toda apagada pela rua, não é mesmo? Eu diria muito, tipo, que lugar legal de viver se eu não soubesse do isolamento geográfico que proporciona isso aqui em termos de distância de hospitais. Vê que tudo! Esquece o que eu falei. Tem um hospital da Restinga aqui pertinho. Passo da areia e vi a mão para a esquerda. Lami para a direita. Seguiremos reto. Não ouviremos nada. Eu acho que eu vi essa rota lá no Street View. Ela é bem recente. Parece nova. Deve ser ela. Eu vou até colocar um farol alto aqui porque tá. Agora tem iluminação. E se ele não tiver iluminação, a gente coloca o farol alto. Por isso que ele serve. O vidro não está embaçado. Eu estou muito feliz. Tudo bem que eu abri um pouquinho ali a ventilação para que ele não embaça. Na situação fica embaçado aí uma verga, né? Que eu deveria calar a boca e deixar vocês curtirem o som da noite. Autoestrada. No meio do absoluto nada. Por mais que eu queria gastar todo o meu combustível, que eu não sei o que tem naquela próxima curva. Boas políticas dizem que nós devemos baixar o farol quando passando por carros. Passar assim diretamente na outra mão, vindo na outra direção. Para que eles possam enxergar, sabe? Quando o farol bate no seu olho, como é lindo. Não é, né? Beleza. Terceira marcha. Só fazer que nem os barões e dar uma pisadinha. Nossa senhora, onde é? Olha a direita que bonito. Eu não vou tirar a câmera dali. Eu espero que vocês consigam. Não tem muita coisa. Tem só uma luz na distância. Mas é que aqui é uma montanha e lá é uma montanha. Aí tem um vale também. Ai, ai, ai. É, agora fica legal a coisa. Olha só, é uma mega obra essa estrada aqui, pelo visto. Normalmente eu desligaria porque eu não fiz a combustível, mas dessa vez eu não vou porque eu não sei o que me espera aqui. Tem um Citroën. Citroën muito antigo. Muito, muito antigo. Quando você faz a curva, os faróis viram junto. Tipo, você vira em direção, o farol vira. Tipo uma moto. Só que ele é um carro. Deu pra ver que tem obras aqui, né? Enfim, countryside. Countryside, countryside. Muito alegre. Tem um monte de buraco na pista, né? Na areia. A dica da tia Duda é vai pelo caminho onde eles estão mais consistentes e se enfia e vai, sabe? Não peque no seu potencial. Deixe o carro ir. Porque aí quando você está em velocidade, vira tudo uma coisa mais uniforme. A direção é maravilhosa. O carro pulizando, fazendo drift. Isso me lembra um vídeo que eu estava em Florianópolis, descendo uma montanha de bicicleta. É igual a tramedeira que eu sentia. Não é igual, não é igual. Claro que aquilo foi muito mais radical. Mas me dá uma lembrança, coisa mais próxima que eu vivido. Isso aqui. Isso aqui é bom. Isso aqui é que eles vão lá soltar tudo. Vai ser uma boa faixa aqui. Mas por enquanto, olha o carro, ele dança. Ele sai... Ah, que legal. Apesar de fazer um drift, você pôs um chevete e já saiu. Eu vou dar uma ideia de ver como eles vivem em Porto Alegre. Estou indo por você. Estou indo por você. Estou indo por você aqui no painel. Não acredita nele. É um veículo grande vindo ali. É um ônibus. É um ônibus da cidade de Porto Alegre. Qual é o número desse ônibus? Não tem. Ah, o que você está fazendo aqui? Olha, asfalto. Nossa, tivemos iluminação pública por um instante e acabou já. Tem um outro grande acesso aqui de outra rua meio que sendo feito com o boedo. Não sei. Será que o meu pneu está furado? Essa é a minha dúvida. O meu pneu está furado. Então, ele esvaziou já. Espero que não. Se ele esvaziou, a gente vai até o posto e enche o step. Porque também está furado. Que bonita essa faixa aqui. Nossa, essa faixa aqui que é para correr. Para fazer isso aqui. 110, pelo menos. 110, pelo menos. Eu já sei onde eu vou fazer meus rachos. Já sei. Que... Que... Olha, olha agora a iluminada reta. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Agora eu digo mesmo. Propriedade. Estava tão legal a coxinha. Para quem estava em dúvida se o pneu estava sequer cheio. Uma boa velocidade, né? Várias câmeras aqui, mas nenhuma delas é um par delas. É uma segurança privada. Você pode perceber que é uma coisa que se faz meio necessária em um lugar como esse. Chegamos no final. Chegamos. Não chegamos. Você pensou que a gente não ia chegar? Não chegamos. Está vendo? Onde é isso? Está vendo? No Lamy. Nós estamos no cruzamento do Lamy. E nós vamos dar uma avançadinha aqui só para ver como é que está. Porque a gente já veio até aqui. Não custa. Porque custa um pouco mais de gasolina. Mas vamos até ali. E eu espero que você tenha gostado de saber aonde que acaba a lomba do Pinheiro. É muito interessante, na minha opinião. Me surpreendi com aquelas ruasinhas mais lisas ali, com as obras. Não esperava. Vi no Street View. Men's Street View é de 2023. Já não é mais daquela forma. Surpreendi um bocado positivamente com o carro que não explodiu. Com o pneu que parece que não está no chão. Com a minha insanidade mental também. Eu piso mais no freio, eu levo em seguida. Nossa, eu não lembro o que tem no freio. Dá para descer o banco, deixa eu ver. Ah, não assiste assim. Nossa, eu quero viajar assim. Esse banco, ele inclina, tipo assim, inteiro. Inteiro, ele vem para trás. É assim que eu estou agora. Lá atrás. Está bloqueado ali. Está legal. Ah, não, não está legal. Está bloqueado. Bloqueado até aqui, o que significa que Provavelmente a água está bem cheia. E eu é que não vou perguntar para o guardinha, né? Agora eu poderia. Poderia pegar a direita aqui, inclusive. Poderia pegar a direita aqui, inclusive. Poderia pegar a direita... Não, aqui. Eu não gosto. Eu não gosto de luzes piscando no meu retrovisor. Man, how the police wanna flash the lights And chase the dog all night But I won't pull over Nor give up Cause I just don't give a fuck Yeah, I'm from the side, boy Goodbye Posso correr? Será que está liberado? Está claro para a gente, né? Belém louco. A água ali, a água ali. A água ali no fim da rua. A água está ali. O que o senhor me pediu de imediato? Os prefeitos do Paraná O prefeito aqui de São Sebastião Felipe Ele está dentro do primeiro... Está batendo ali a água E aqui está completamente bloqueado Porque... Por motivos óbvios Aqui a água está aqui já A gente vai tentar chegar... Nossa, o fundo da praça Vocês viram lá o fundo da praça Completamente alegado? A gente vai tentar chegar até lá Olha só se não é a água aqui Rapaz, rapaz, rapaz Pô, é ela mesma Zabu Zamomoti O demônio da água não oculta Daria para eu passar, hein? Tchau